Olá, levantamento do Ministério da Saúde mostra que as principais causas de atendimento nos serviços públicos de saúde são quedas e acidentes de trânsito. A pesquisa também mostra que em acidentes de trânsito, mais de 21% dos entrevistados ingeriram bebidas alcoólicas. No caso dos atendimentos por agressão, 49% das pessoas estavam sob efeito de álcool. Os dados são da pesquisa Viva, Vigilância de Violências e Acidentes, e foram coletados em setembro de 2011 nos principais serviços de saúde. Acompanhe a divulgação da pesquisa. É um sistema de vigilância que é complexo, tem várias dimensões, uma delas é o que a gente vai apresentar aqui, que é um sistema, pode passar o primeiro, que busca esclarecer melhor várias características desse problema de saúde pública que a gente retrata aí. Nós temos no Brasil, o Sistema de Saúde registra quase um milhão de internações, 145 mil mortes por causas externas. As causas externas são todos os acidentes e todas as violências, auto-infligida, suicídio, acidente de trânsito, homicídio, todo tipo de acidente de violência é uma denominação internacional, são chamadas causas externas. Desse universo, nós temos acidente de trânsito com um pouco mais de 42 mil mortes por ano, em 2011, que é o último banco de dados que nós temos fechado, mas isso tem se mantido mais ou menos nesse patamar. Tem várias ações do governo federal que estão sendo, já foram lançadas, algumas já implementadas exatamente para fazer face a esse problema das mortes no trânsito, que é um problema global. A própria Organização Mundial da Saúde lançou, no ano passado, a década do trânsito, cuja meta é reduzir a mortalidade em 50% das mortes ocasionadas por trânsito no Brasil. Aí a gente tem um aspecto importante também que está aí destacado, essas mortes, toda morte é importante, lógico que toda morte para a família, para a comunidade, ela tem um peso muito grande. Mas, seguramente, que, do ponto de vista social, mortes que ocorrem em idade, o adulto jovem, o jovem, ela tem um peso social muito maior, porque ela retira da família e da sociedade a pessoa produtiva, a pessoa que contribuía para a renda da família. Então, isso tem um impacto muito grande. Como a gente vê aí, quase 39% das mortes no trânsito são de homens entre 20 e 39 anos. 55% das mortes por homicídio são de homens entre 20 e 39 anos. 18,3% dos óbitos de homens entre 20 e 39 anos ocorrem no trânsito. E 31,5% das mortes de homens com idade entre 20 e 39 foram por homicídio. Ou seja, as causas externas, como um todo, têm um peso grande e várias ações de uma causalidade muito complexa e que exigem intervenções variadas de vários setores da sociedade para que a gente possa responder. Pode passar. O que nós vamos apresentar aqui é esse projeto, a vigilância, o Viva, o Viva Inquérito, como a gente chama. Ele é um inquérito, um inquérito epidemiológico, a gente capta informações durante um período, informações contínuas, para que, com base nessas informações, a gente faça uma análise. Então, esse inquérito, ele começou a ser realizado já em 2006 e a gente foi ampliando, essa é a última versão. Os dados foram colhidos em setembro de 2011 e, a partir daí, foram analisados, junto com estatísticos, epidemiologistas, de maneira que a gente pudesse ter um melhor conhecimento desse fenômeno. Essa pesquisa é feita no mês de setembro, é feita uma amostragem, cada capital brasileira capta entre 1.500 a 2.000 ocorrências. É feito um questionário padronizado, o pessoal é treinado só para isso, fica lá na porta de entrada da urgência e emergência. Dependendo do tamanho da unidade, são sorteados alguns turnos, se ela atende muita gente, se ela atende um número menor de pessoas, fica lá o tempo todo, de maneira que a gente tenha isso balanceado no país inteiro. Então, 71 serviços de saúde, são grandes hospitais de emergência, urgência, quer dizer, são hospitais que atendem esse tipo de intercorrência. Eles captaram 47.455 atendimentos que foram realizados nesse período de setembro de 2011. Pode passar? Pode passar. Aqui a gente traz uma síntese dos principais resultados. Esse trabalho está sendo divulgado agora brevemente, ele tem bem detalhado, porque a ideia exatamente está orientando profissionais de saúde, gestores, sociedade, tomadores de decisão, chamando a atenção. Então, a gente traz aqui uma síntese de alguns dos mais importantes dados que a gente tem aí. Primeiro, a distribuição de atendimento em serviço de sentinela de urgência e emergência pelo tipo de ocorrência. O tipo de ocorrência mais frequente é queda, um pouco mais de 30%. Depois, a gente tem acidente de transporte, com 26%. Depois, vai decaindo um pouco, a gente só chama aí a atenção em vermelho, agressões e maltratos, em quarto lugar, com 8,4%. A gente vê, então, queda e acidente de trânsito representam, assim, juntos, a grande maioria dos atendimentos que são feitos nessas unidades de emergência e urgência no país inteiro. Pode passar o próximo. Agora, a gente dá um foco, não é pequeno, mas em cada uma desses mais importantes, queda. Aqui, a gente tem a distribuição por faixa etária. E a gente, eu tenho a impressão, é, eu estou... É, bom, na queda, a gente vê aí a distribuição por faixa etária, desses atendimentos, né? A gente tem uma distribuição que é muito mais, é mais frequente, inclusive, né? É frequente tanto em crianças pequenas como em adultos, né? Pode passar que é um quadro, é um quadro diferente do que a gente vê com acidente de transporte. A gente tem transporte, o grande impacto, né? Como a gente pode ver por esse gráfico, ocorre exatamente entre os 20 e os 39 anos, né? Se a gente somar aí 18, de 15 a 19, 20 a 39, 40 a 59, a gente tem quase 80% do total dos atendimentos de emergência e urgência realizados por acidentes de transporte, chamando a atenção para o impacto social que é produzido por produzirem mortes exatamente aí nesse período. Pode passar. Aqui nós temos... A distribuição geral, eu acho que era esse que estava, por isso que eu estava diferente aqui da apresentação. Aqui a gente tem a distribuição geral, né? Quando a gente vai diferenciar por queda e por acidente de transporte, tem uma diferença. A queda faz como um V, o gráfico. A queda, ela principalmente é responsável por acidentes que levam a pessoa a buscar atendimento de emergência. Crianças e idosos, né? Enquanto que no acidente de trânsito, a gente tem esse V invertido, como a gente viu no anterior, porque é exatamente na faixa de adultos jovens onde eles se concentram mais. Pode passar. Aqui a gente dá um outro foco na questão do consumo de bebida alcoólica. O pessoal que faz a pesquisa, eles são treinados, eles perguntam se a pessoa ingeriu bebida alcoólica, aí não tem medição de alcoolemia, é consumo. E se a pessoa não fala, ele é treinado também para buscar identificar sinais de que a pessoa ingeriu bebida alcoólica. Então, aqui a gente tem números que juntam as pessoas que autorreferiram, que tinham tomado bebida alcoólica, e os que, mesmo sem referir, o entrevistador, com base no protocolo que ele foi treinado, ele acredita que a pessoa está com sintomas e sinais de que ingeriu bebida alcoólica. Confusão, o cheiro do álcool e assim por diante. Pode passar. Então, aqui, quando a gente olha o consumo de bebida alcoólica, a gente vê o seguinte. Em acidente de transporte, 21,2% das pessoas que foram atendidas por acidente de transporte, urgência e emergência, ou relataram ou foram consideradas como tendo ingerido bebida alcoólica. Queda, 11,1%, lesão autoprovocada vai para 36,5%, agressão, 49%. A pessoa aí ou se envolveu numa briga ou foi vítima de violência, mas mostrando o peso que tem, de uma maneira geral, nas causas externas, o consumo de bebida alcoólica. Pode passar. Aqui, a gente olha um outro ponto que é importante, que é a questão da bebida alcoólica só em acidente de transporte. E a gente vê que ela é importante não só para o condutor. Aí é o condutor que se acidentou e que, ao se acidentar, o condutor, o passageiro, o condutor, 22,3% dos condutores atendidos ou referiram ou foram considerados como tendo ingerido bebida alcoólica, e 17,7% dos passageiros. Mas também 21,4% dos pedestres atendidos em urgência e emergência tinham ingerido bebida alcoólica. Ou seja, também um risco grande de pessoas que estavam perambulando depois de ter tomado bebida alcoólica e não estavam com atenção para fazer a travessia de uma via e terminaram sendo vítimas de um acidente. Pode passar. Aqui, a gente tem o consumo de bebida alcoólica entre atendimentos por agressão. E aí a gente vê também que tem um peso grande, 49% do total de agressões em todas as categorias, digamos assim. Desde 34,5% em arma de fogo, 46% força corporal de espancamento, 60,9% objeto pérfuro cortante. Pode passar. Aqui, a gente tem um dado que é interessante porque é avaliado o desfecho. Aquela pessoa, depois que passa por aquele atendimento de urgência e emergência, ele tem várias possibilidades. Tem alta, pode ser um caso mais leve, ele recebe o atendimento, uma sutura, um raio-x, imobilização ali de uma mão, de um braço e vai para casa. Quando é um caso mais grave, ele vai para a internação. E isso vai aí gradativamente até numa situação em que ele vai a óbito. E aí, nesse gráfico, a gente separa pelo tipo de desfecho se a pessoa tinha ou não ingerido bebida alcoólica. E a gente vê que, para a internação, para os casos de alta, que é a primeira de duas colunas, o azul mais claro é o quem não ingeriu bebida alcoólica. O azul mais escuro, aqui está azul, ali está com outra cor, é o que ingeriu. Então, a gente vê, nos casos de alta, mais pessoas que não beberam têm o desfecho alta. Quando a gente vai para a hospitalização, é o contrário. Bem mais pessoas que tinham ingerido bebida alcoólica têm como desfecho a hospitalização. E óbito aí está pequeno, porque a gente está pegando o universo geral, mas mesmo entre óbitos, que é um número pequeno comparado com os outros, a gente vê que é bem maior o número de pessoas que tinham ingerido álcool frente aos que não tinham ingerido álcool. Pode passar? Aqui tem uma certa síntese. As causas externas são um desafio grande para a saúde pública no mundo inteiro, a urbanização, todos os problemas que decorreram dessa questão da violência. O sistema de monitoramento, ele busca fazer esse monitoramento de atendimento leve, moderados e graves, todos os tipos de atendimento. Os acidentes mais frequentes que a gente tem no Brasil são as quedas e os acidentes de transporte, são os que mais produzem a necessidade das pessoas irem para atendimento de urgência e emergência, o que envolve desde cuidados familiar dentro da casa, o objeto com criança, com idoso, até intervenções do poder público, de uma maneira, tanto do município, do Estado, do governo federal, em relação à questão do transporte. Acidente de transporte, as agressões foram mais frequentes em adolescentes e adultos jovens, são os grupos que mais são vítimas desse tipo de lesão. O álcool está associado a 21% dos acidentes de trans e a 49% das violências. Aqui, logicamente, quem não entra nesse método de captura? O acidente que é tão leve que a pessoa nem precisa ir em um hospital, ou que é tão grave que ele já falece na hora. Então, aqui, logicamente, a gente olha essa parte, os leves, graves e moderados, que a pessoa acidentada ou vítima de violência precisou ir em uma unidade. Então, entre esses, nesses acidentes de trânsito, 21 em cada 5 tinha consumido o álcool, que é um percentual importante. Seguramente, como a gente lembra daquele outro gráfico, se a gente vai indo para a gravidade, provavelmente isso vai pesando ainda mais. E a associação do álcool com causa externa resulta em eventos mais graves, com mais internações, que é aquele desfecho internação, significando gravidade, ser bem maior. Pode passar. Concluindo, algumas das, vamos dizer assim, respostas dessas questões, a gente trouxe o Projeto Vida no Trânsito. O Projeto Vida no Trânsito é uma contribuição da saúde, que junto com o Ministério das Cidades, o Ministério da Justiça, a Casa Civil, é todo um esforço de buscar um conjunto de intervenções que produzam impacto na redução das mortes por acidente de trânsito. O Vida no Trânsito começou com cinco capitais, com a ideia de buscar áreas demonstrativas, a saúde, e aí ela trabalha um pouco como aglutinadora, organizando os dados. Nós sabemos que os acidentes dentro de uma cidade, eles têm determinados padrões. Eles ocorrem mais em alguns dias, em alguns horários, em alguns locais. E esse tipo de informação corretamente colocada, analisada, ela possibilita ao município, que hoje em dia quem é o responsável pela gestão do trânsito local, possibilita ao município fazer intervenções com grande chance de terem êxito. Ou seja, colocar um redutor de velocidade em um determinado ponto, um semáforo, ou uma faixa de travessia de pedestre, ou pessoas para apoiar o pedestre, ou realizar blitz da lei seca nos momentos e nos dias onde são maiores acidentes. Ou seja, ele permite uma certa inteligência para informar a tomada de decisão das ações. Então, esses cinco projetos foram realizados em uma cidade de cada região do Brasil, e agora a gente ampliou isso para todas as capitais do Brasil e cidades com mais de um milhão de habitantes que temos no Brasil. São o começo do projeto, inclusive, são com oficinas onde o prefeito participa. Nós vamos ter agora, essa semana, em Curitiba, com todos os órgãos da prefeitura, inclusive com o prefeito participando do encerramento, porque a ideia não é só identificar o que está acontecendo, mas ao identificar com que a gente tem ações capazes de influenciar nessa redução. Então, esse é um projeto em que a saúde tem sido parceira de vários outros órgãos dentro de cada município, e que os dados iniciais que nós temos, quando a gente comparou esses cinco municípios que foram as chamadas áreas demonstrativas no Brasil, com o ano passado, a gente observou uma redução importante. Nós ainda estamos trabalhando estatisticamente nesses dados, mas, para vocês terem uma ideia, Curitiba, se a gente comparar atendimento de emergência vítima de acidente, teve uma redução de 45%, Terezina, 37%, Belo Horizonte, 34%, Campo Grande, 19% e Palmas, 16%. Então, nós, não só com esses dados, mas com vários dados de aumento, tanto de blitz, como de inspeção, como de atividades educativas, há uma adesão, eu acredito, muito grande hoje das capitais, dos municípios grandes do Brasil, e a ideia é que depois nós possamos, efetivamente, estar chegando a todos eles. Então, eu creio que esse é o último. Só para chamar aqui a atenção, quer dizer, isso, na verdade, são várias ações que estão integradas, buscando intervenções distintas. O Rodovida, que atua mais na questão das rodovias, que, apesar de ter um número comparativamente com as cidades menor, mas pela velocidade envolvida, geralmente produz acidentes gravíssimos, com mortes envolvidas. O Parada, que é coordenado pelo Ministério das Cidades e com a participação de todos, que é esse projeto amplo, que é o do compromisso brasileiro de reduzir a mortalidade por acidente de trânsito. E o Vida no Trânsito, que é a nossa contribuição do setor de saúde, tanto melhorando a assistência a quem é acidentado. Vamos fazer tudo para prevenir, mas os que forem acidentados podem sobreviver com intervenções adequadas, SAMU, etc. E, ao mesmo tempo, com essas ações de prevenção, utilizando a análise desses dados para que os gestores municipais possam utilizar as suas ferramentas e fazer intervenções dentro do trânsito capazes de reduzir esse problema. Então, eram esses dados que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Obrigado. Aqui para o nosso colega, querido Alexandre Cordeiro Macedo, que é secretário executivo do Ministério das Cidades e ministro em exercício, grande parceiro do Ministério da Saúde nas ações de prevenção de acidentes de trânsito na década da Organização Mundial de Saúde. Alexandre. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o meu colega ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentar os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos. Dizer que, diante de uma apresentação dessa, a primeira coisa que a gente tem que destacar, principalmente no trânsito, que é a qual compete ao Ministério das Cidades, é que nós tivemos um resultado impressionante e muito bom. Claro que temos que melhorar muito ainda, mas a gente já começa a ver uma mudança significativa com relação à nova aplicação da nova lei seca. E trânsito, segurança no trânsito, principalmente, está relacionado a três pilares muito importantes, que é a conscientização, uma legislação efetiva e uma fiscalização eficiente. E começamos aí pela nossa legislação, que ela tem que ser efetiva, e, a partir de uma legislação efetiva, nós temos que conscientizar a população da importância de nós termos um trânsito seguro. 42 mil mortes por ano, aproximadamente, no trânsito, é um número muito elevado. O Brasil está na quinta colocação e é um ranking que a gente não deve se orgulhar. O que a gente precisa ter a consciência é que nós temos uma guerra no trânsito no Brasil e isso tem que acabar. E acaba mudando a consciência de todo mundo, a minha, a de vocês, a da sociedade civil como um todo, de todas as instituições. E o Parada vem nesse sentido. É um pacto nacional de redução de acidentes de trânsito, redução de mortes no trânsito. E, aqui, a gente tenta mobilizar toda a sociedade civil, artistas, pessoas que não têm nome, pessoas simples, as famílias, as instituições, o governo, as empresas, para que prestem atenção na quantidade de morte que a gente tem no trânsito e que, uma hora, pode ser um ente querido nosso. Por isso, a gente tem que tomar, trazer isso com muito cuidado, trazer isso com uma importância muito grande e saber que essas coisas, principalmente o álcool e a direção, têm uma influência, uma parcela muito grande nesse resultado negativo. É por isso que o Ministério das Cidades, junto com os demais ministérios, tem trabalhado nesse sentido. Várias campanhas o Ministério das Cidades fez com relação ao trânsito. De 2012 até agora, fizemos nove. Seis foram relacionadas especificamente a álcool e direção. Porque a gente sabe que, toda vez que a gente vai a campo fazer uma campanha que conscientiza, as mortes são reduzidas. Está aí o resultado da pesquisa. Nós tivemos, no Carnaval de 2013, em comparação com o ano passado, 24% de redução nas mortes. Isso é muita gente. Isso é muita lágrima que a gente deixou de enxugar por conta dessa campanha de Carnaval que foi feita. E não para por aí. O Parada tem essa coisa de fazer uma campanha permanente, não só nas épocas comemorativas. A gente não sai, não para de fazer campanha. Vamos fazer no ano de 2013 inteiro para poder fazer com que a gente consiga conscientizar a população da importância que é se beber, não dirija. Isso é muito importante. Por isso, eu queria apenas deixar essa mensagem, dizer que a próxima campanha que a gente vai fazer está relacionada aos motociclistas, deve estar saindo em algum espaço de tempo, a gente está aguardando. Mas nós temos uma preocupação muito grande em conscientizar a população e fazer principalmente com que a lei seca entre na cabeça das pessoas como uma coisa que vem para salvar vidas. Ela não vem para punir, ela vem para salvar vidas. Isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria saudar não só a presença aqui do nosso parceiro, ministro das Cidades, Alexandre Cordeiro, Jurandir Frutuoso pelo Conas, o Enio do Conasem, está aqui o Marcos Mozafir, novo diretor do Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, do INTO, no Rio. Agradecer a sua presença aqui, Marcos. Dizer, só fazer alguns comentários aí da apresentação bastante detalhada que o Jabra já fez sobre o resultado, não só da coleta de dados em 2011, mas da análise extensiva no ano de 2012. Em primeiro lugar, reforçar a importância da informação em saúde para as ações de prevenção, intervenção, buscando salvar vidas ou reduzir os impactos na saúde. Quando, não só com essa pesquisa, mas com todo apoio, com o recurso que nós repassamos para apoio à instalação de núcleos de vigilância em violência, acidentes de trânsito, são mais de 850 entre municípios e estados que recebem recursos do Ministério da Saúde para projetos específicos, para instalar núcleos de informação, nós conseguimos contribuir para o conjunto dos outros ministérios, das outras políticas públicas, dos órgãos que têm um papel mais decisivo, seja na segurança para conter violência, seja na coordenação das ações de trânsito, na segurança no trânsito, possam ter informações com maior inteligência para agir. Não só na localização, nos pontos da cidade, como também nos horários de maior frequência. Isso tem ajudado muito a organização das blitzes da Lei Seca e outras ações, localização de radares de velocidade, controle de velocidade, no espaço urbano, na cidade, nas estradas também, mas também para que a gente possa, nas nossas campanhas publicitárias, e vocês da imprensa têm tido um papel muito parceiro em chamar a atenção, não só dos motoristas, dos passageiros e de pedestres, do conjunto da sociedade em relação aos riscos dos assistentes de trânsito, para que a gente utilize essas informações para focar também nas campanhas. Como nós estamos percebendo claramente, uma associação maior numa certa faixa etária, a gente pega de 20 a 39 anos, quer dizer, 40% dos assistentes de trânsito estão nessa faixa etária, então é importante falarmos mais com o público de 20 a 39 anos, como atingir esse público, essa informação em saúde tem que ser utilizada não só para alertar, para registrar, mas para que a gente utilize essa informação para direcionar nossas campanhas. Em relação ao uso do álcool, a proporção muito mais importante no sexo masculino em relação ao sexo feminino, essa informação, que eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma informação nacional, então bastante qualificada para isso, de que existe uma forte proporção do uso do álcool, de sinais ou referência ao álcool, ou sinais de embriaguez, também nas vítimas de violência, porque às vezes se... ...alcoolizado e a vítima de violência não, os nossos dados mostram que tem quase metade das vítimas de violência também ou referindo o uso do álcool ou tinham sinais de embriaguez, ou seja, ações, intervenções, campanhas, certamente algum grau de agressão, de disputa, se não provocado, mas estimulado pela embriaguez. Então, ações específicas em relação a isso são fundamentais. Chamar atenção para esse dado, que só reforça aquilo que o Ministério da Saúde já vem trabalhando junto com os outros ministérios, da Associação Fatal do Álcool, com a direção, um quinto das vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, pedestres ou passageiros, referiam o uso de álcool ou tinham sinais detectados de embriaguez. Então, de cada cinco, um tinha uso de álcool e metade das vítimas de violência terem uso do álcool. Então, só chamar atenção para esses dados. Um outro dado que, para mim, me chamou muito a atenção, e eu acho que esse é um... Nós precisamos pensar fortemente nisso nas nossas campanhas, seja nas campanhas, nas parcerias que temos com vocês, de que 66% das vítimas de acidentes de trânsito têm de 5 a 11 anos de escolaridade. Quando você pega de 9 a 11 anos de escolaridade, ou seja, pessoas com nível superior, 40% das vítimas de acidentes de trânsito têm de 9 a 11 anos de escolaridade. Ou seja, nós estamos perdendo vítimas não só na faixa etária extremamente produtiva, mas com grau de instrução extremamente qualificado para o nosso país. Então, 40% de vítimas são de 20 a 39 anos, e uma proporção de 40% de ter mais de 9 a 11 anos de escolaridade. Em relação às vítimas de violência, um terço delas, quase um terço, 28%, também têm de 9 a 11 anos de escolaridade. Então, aquela imagem de que vítimas de violência associada ao álcool é algo presente apenas em população de baixa renda, de baixo nível de escolaridade, não é a imagem que se sustenta por esses dados. Um terço das vítimas de violência, quase 30%, 28%, têm de 9 a 11 anos de escolaridade. 31,8% têm de 5 a 8. Quando a gente soma de 5 a 11 anos de estudo, são 60% das vítimas de violência têm de 5 a 11 anos de estudo. Então, chamar fortemente a atenção para esse dado. Um outro dado, que ainda são dados preliminares, mas que apontam uma certa tendência, não tenho dúvida nenhuma que isso tenha a ver, não só com a Lei Seca, o recrudescimento da Lei Seca agora, mas toda a campanha que nós fizemos, em parceria com o Ministério das Cidades, os governos estaduais assumiram fortemente, os governos municipais. Nós temos dados preliminares ainda no número de internações em 2012, por vítimas de acidentes de trânsito, são 157 mil internações. Vocês sabem que a gente fecha esse dado no final do primeiro trimestre, em abril temos um dado mais concreto, mas aponta uma redução no crescimento de internações no Sistema Único de Saúde para acidentes de trânsito, comparado com o aumento da frota. Quando é uma redução relativa, não é uma redução em números absolutos, só retomando, em 2009 foram 123 mil internações no SUS por vítimas de acidentes de trânsito, em 2010 foram 145 mil internações, em 2011 foram 153 mil internações, em 2012 temos 157 mil internações. Ele é um crescimento em número absoluto, mas quando você compara com o crescimento da frota, tem uma diminuição desse crescimento, comparado com a frota, comparando com os anos anteriores. De 2009 para 2010, teve 22 mil novas internações, ou seja, foram 20% a mais em relação ao número de 2009, de 2010 para 2011 foram 8 mil, mais de 6% a mais de 2010 em relação a 2011, em 2011 em relação a 2012, 4 mil, menos de 5% a frota em geral, o crescimento é de 6%. São dados preliminares, mas que apontam isso, quando a gente puder consolidar esses dados e poder distribuir os dados por Estado, aponta exatamente o que a gente já mostrou, com os outros dados de 2010 e 2011, que os Estados que apertaram as ações de blitz, aumentaram o número de blitz em função da lei seca, conseguiram, foram exatamente aqueles que conseguiram uma redução no número de acidentes de carro, de moto, de internações e óbitos decorrentes de acidentes de carro, de moto, acidentes do trânsito. Isso, para nós, só estimula, não só o recrudescimento da lei seca, que nós já tivemos um dado posterior, já primeiro carnaval após o recrudescimento da lei seca, mas só estimula que os Estados, sobretudo as polícias militares, departamentos de trânsito, polícia civil, essa ação integrada se intensifique cada vez mais e mostra que o que é decisivo para reduzir é o número de blitz realizados, é a quantidade de agentes de trânsito, agentes policiais na rua, a presença desses agentes, é isso que é decisivo para redução do número de acidentes, tanto o número de acidentes, de internações e de óbitos. Então, chamar a atenção e a importância da lei seca. Vocês sabem que, mesmo com esse crescimento, o crescimento do número de acidentes, o crescimento do número de internações, tem sido proporcionalmente sempre maior ao crescimento do número de óbitos, proporcionalmente. Isso em função da expansão da rede de urgência e emergência, sobretudo do SAMU, do trabalho do SAMU, dos serviços de urgência e emergência, das UPAs 24 horas, nós já temos mais de 270 UPAs funcionando em todo o Brasil, são mais de 2,6 milhões de brasileiros que todo mês são atendidos no AUPA 24 horas, melhoria do serviço de urgência e emergência, sobretudo a expansão do SAMU. Nós estamos investindo mais de 3,5 bilhões de reais só na rede de urgência e emergência para a expansão da rede de urgência e emergência do ano de 2011 para cá, nesse grande esforço. E, por fim, reforçar a ideia das ações integradas. O grande impacto do projeto Vida no Trânsito é exatamente a partir de um recurso que é da saúde, em alguns lugares coordenado pela saúde, toda a ação da lei seca, agora no estado de Pernambuco, é coordenada pelas queterias de saúde, por exemplo, teve um grande impacto de redução já no ano passado, reduziu ainda mais agora durante o Carnaval, e que tem esse papel de integrar as informações, a partir das informações da área da saúde, poder mobilizar desde os agentes policiais, agentes do trânsito, as ações de prevenção na escola, educação no trânsito, mobilizar o conjunto da sociedade que já tiveram impacto, que disse aí o doutor Jarbas. Então, só reforçar os dados, reforço ainda mais aquilo que o Ministério da Saúde sempre buscou advertir o conjunto da sociedade brasileira e reforçar ainda mais de que a relação entre o álcool e a direção é uma relação fatal, que não só leva a óbito, mas também, às vezes, leva a situação de deficiência física de uma parcela muito importante da juventude brasileira, de uma geração, de uma faixa etária extremamente produtiva para a economia do país e com alto nível de escolaridade. Então, acho que é isso. e estamos abertos às perguntas. Oi, boa tarde. É a Joana, da Folha de São Paulo. Me chamou a atenção que 36,5% das pessoas atendidas, que o álcool estava relacionado a 36,5% das vítimas atendidas por lesão autoprovocada. O que é essa lesão autoprovocada? É tentativa de suicídio, necessariamente? Obrigada. É também tentativa de suicídio, mas é a lesão em que não tinha ninguém envolvido, foi a própria pessoa que se feriu. Não é queda, não foi o outro que atingiu, foi a pessoa que estava fazendo alguma coisa com a faca e se cortou. Inclui também tentativa de suicídio, mas não é só isso. Por exemplo, aquele copo que quase caiu ali e poderia ter machucado a nossa pessoa do cerimonial é uma lesão autoprovocada. Depois a gente vai fazer uma avaliação de embriaguez. Boa tarde. Ministro, eu queria perguntar o seguinte, meu nome é Fernanda Abra, sou da TV CNT. Primeiro, são duas perguntas. Primeiro, relacionada a essa questão das agressões. Achei um número muito elevado e a gente falou muito aqui da lei seca, mas não falou dessas agressões. O que o Ministério faz ou vai fazer em relação a isso para diminuir esse número? E outra coisa, é o que pode ser feito também com relação a exemplo do que já é feito nos maços de cigarro, por exemplo, que apresentam aquelas imagens. Exige a possibilidade do Ministério fazer alguma coisa para prevenir, ou seja, pensando na raiz do problema que é prevenir o consumo de álcool? Então, em relação às agressões, certamente o conjunto das ações de campanhas, não só que o Ministério realiza, as secretarias estaduais, a própria imprensa, uma parte desses recursos que nós utilizamos para apoio às ações de vigilância em municípios que apresentam projetos para o Ministério. São mais de 857 projetos de municípios ou de estados. Além de aprimorar as ações de vigilância, eles buscam difundir o que nós chamamos da cultura da paz. Então, essas parcerias, não só de governo, mas do conjunto da sociedade, são fundamentais, além da captação dessa informação para um conjunto de ações, que são as ações que envolvem a segurança pública, a ordem pública, a ordem social, que envolvem não só a atuação, a atividade policial, mas também da própria organização. A gente sabe que iluminação pública, a informação de saúde pode contribuir para os espaços de melhoria de iluminação pública em uma cidade, as informações de saúde podem contribuir para a melhor organização, por exemplo, dos espaços de convivência, de uso do álcool, que podem ter impacto decisivo. Essas informações de saúde contribuem, por exemplo, para medidas que os estados podem tomar, que têm tomado, por exemplo, de restrição da venda do álcool para crianças e adolescentes, para menores de 18 anos, do uso do álcool em bares, ou seja, um conjunto de informações que podem suscitar ações, sobretudo dos estados e municípios, em relação a isso, além das campanhas gerais da cultura da paz. Outra coisa, o Ministério da Saúde tem tido não só campanhas, mas financia para os estados e municípios ações de atenção à saúde, sobretudo na rede de saúde mental, no sentido da prevenção e do uso abusivo do álcool. Não só nas nossas campanhas, nós buscamos concentrar fortemente a campanha relacionada à lei seca pelo impacto que tem com essa geração, com o impacto fatal que tem, com não só fatal, mas transformar uma pessoa podendo ter deficiência física, pelo problema de saúde pública que tem hoje. O Brasil é o quinto país do mundo de registro de acidentes de carro, de moto. Então, lógico que concentramos um conjunto de ações, junto com o Ministério das Cidades, voltados fortemente para a lei seca. As imagens, as campanhas que nós fazemos são campanhas fortes de advertência. Todo mundo que viu as imagens, as campanhas, os clipes, os vídeos, os filmes tem comentado isso. É tão forte quanto a imagem do cigarro, por exemplo. São um conjunto de ações que o Ministério da Saúde busca e que tem surtido, mostrando que o caminho está correto, sobretudo da mobilização dos estados para as blitz da lei seca, para as ações de controle, não só no território da cidade, mas também nas estradas que envolvem muito a Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, ministro. Fernanda, da TV Globo. Queria saber se vocês fizeram um recorte local. Por exemplo, o município que mais levou a internações por acidentes ou por lesões autoprovocadas ou por agressões? E se vai haver alguma campanha específica para esses locais? Não existe uma grande diferença em relação aos dados mais gerais. Obviamente que nós estamos, como diz o doutor Javas, depois tem um relatório bastante detalhado por município, por localidade, daquilo que foi pesquisado, se existe algum grau de variação maior, mas no geral não tem grandes variações. Agora, esses são dados, o Ministério da Saúde tem um papel muito forte de chamar a atenção para a campanha nacional, agora esses dados ficam absolutamente a serviço das critérias municipais, dos municípios, porque eles participaram, inclusive, de todo o processo de coleta e de análise, e nós estimulamos que eles utilizem esses dados exatamente para fazer campanhas ou intervenções específicas. Inclusive, os municípios, através do apoio que nós fazemos dos núcleos de vigilância, eles têm informações ainda mais detalhadas, a origem, o local do acidente, é muito interessante o projeto Vida no Trânsito, você poder identificar qual é o dia da semana que você tem mais acidentes, em que avenida, em que rua, e a partir daí, o município, junto com o Estado, fazer ações específicas naquela localidade. E a partir daí, ter uma redução bastante importante no número de acidentes ou de óbitos. Então, nós estimulamos que os municípios e os Estados utilizem esses dados para isso. Não vai ter uma ação específica do Ministério porque não tem nenhuma cidade ou município que se destaque em relação a isso, de fazer uma campanha nacional do Ministério focado em uma cidade ou não, mas esses dados, o Ministério estimula fortemente isso, devem ser utilizados pelos gestores municipais e pelos Estados para intervenções específicas. Ministro Daniela Castro, da RBS TV, gostaria de saber se já é possível ter algum dado regional, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Esse, a gente ainda está avaliando mais detalhadamente esse relatório e ainda vamos poder divulgar o relatório mais regionalizado em breve para todos, inclusive com distribuição das regiões, das cidades, das capitais que foram coletadas as informações. Oi, aqui é Murilo Salveano do Jão. Então, só para complementar a pergunta, do Distrito Federal especificamente não tem nada específico aqui. Nada chamou a atenção? Existe alguma coisa que chamou a atenção de vocês relacionada ao Distrito Federal? e, se possível, quais hospitais públicos aqui do Distrito Federal foram alvo dessa pesquisa, por favor? Tem uma coisa que chama a atenção no Distrito Federal? Eu vou falar do Distrito Federal, não quero falar de todos, mas no Distrito Federal tem uma coisa que chamou a atenção de todos nós, que é uma alta proporção de relação do álcool com vítimas de violência no Distrito Federal. De todas as capitais, foi a que apresentou a maior proporção. O Distrito Federal foi a que apresentou essa maior proporção em relação às demais. Isso é um dado que chamou a atenção de todos nós e os gestores locais certamente vão trabalhar com esse dado. Nós temos, nós estamos preparando um relatório local, não só dos dados gerais, mas de toda a classificação, tanto das agressões, das violências, quanto de acidentes, e esse relatório local vai poder ser distribuído. Quando foi a agressão de trânsito? Foi a maior relação de álcool e agressões por violência, não por acidentes de trânsito. Só complementando a resposta, aqui do... Até eu esqueci de fazer essa referência no começo. Primeiro, agradecer aqui a Itadebra, a Marta, toda a equipe nossa, os pesquisadores trabalharam, e as unidades de saúde que contribuíram. Aqui do Distrito Federal foi o hospital de base e o hospital regional de Ceilândia, porque isso... Agradecer aos hospitais que tem aí mantido. Quando a gente divulgar esses dados, inclusive tem que ter cuidado, é isso que está sendo feito, toda análise, porque muitas vezes esse número que a gente tem, ele está numa faixa. Então, nessa faixa, são poucas as coisas que têm diferença estatisticamente significativa, muito poucas. O que é esperado? Não é muito esperado que você tenha grandes diferenças entre grandes centros urbanos no mesmo país. Mas a gente tem que ter esse cuidado para não parecer, às vezes, que uma diferença de proporção que está dentro da mesma faixa de variação não significa que um tem mais do que o outro do ponto de vista estatístico. Aí, só uma coisa, como não é só sobre a venda de trânsito, a gente não trouxe essa informação, mas já mandaram aqui uma pergunta sobre o tipo de veículo mais envolvido. Isso vai estar tudo no relatório, mas para vocês terem uma ideia, dos acidentes de transporte, 56,8% a motocicleta era o meio de locomoção utilizada. 56,8%. Em segundo lugar, bicicleta, 13,7%. Agora, a outra parte em que a pessoa bateu ou se chocou, aí o automóvel é o primeiro, 34,2%. O que aí, quer dizer, às vezes tem muito acidente que envolve partes desiguais, é uma bicicleta e uma motocicleta de um lado e um automóvel do outro. Então, qual era o meio de locomoção da vítima, a pessoa que se acidentou? 56,8% era uma motocicleta, o meio de condução que a vítima estava. Então, 10,43% estava a pé, era pedestre, dizer assim, os mais importantes. 10,97% era automóvel. Isso, a vítima, né? 56,8% motocicleta e 13,73% bicicleta. 7,56% era ônibus, micro-ônibus e outros. Isso era o meio de acidente de trânsito, era o meio de locomoção da vítima. Agora, o pesquisador pergunta também, bom, você estava num acidente, qual era a outra parte envolvida? Porque a pessoa pode estar numa bicicleta e o outro era um automóvel, ou estava numa motocicleta e o outro era uma bicicleta e assim por diante. Então, a outra parte envolvida, o mais frequente foi o automóvel, 34,2%. Só lembrar que esse é um dado do ambiente urbano, Isso é um dado de capital, isso exclui estradas, sejam as estradas federais, estaduais, vicinais, para a gente não transformar isso como o dado da realidade nacional de acidentes de trânsito. Isso não é representativo das entradas no Brasil. Essa pesquisa continuada feita em grandes, geralmente são tipo o hospital de base, uma UPA, grandes hospitais de emergência, dois, três, quatro em cada local para dar essa visão em contínua. não pode ser extrapolado para o que é o total do país. Ministro, secretário, Daniel Adjuto, do SBT. Eu queria saber com relação ao atendimento entre homens e mulheres, os homens no trânsito realmente são os que morrem mais, são mais atendidos. Agora, o dado que eu tenho dessa pesquisa, inclusive, que a quantidade de mulheres atendidas por violência é a mesma quantidade, 31,5%, é a mesma quantidade de homens atendidos por álcool. Chamou a atenção esse dado? Metade das vítimas de violência, 49%, referiram o uso de álcool ou tinham sinais de embriaguez. Dessas, 50 homens, homens, dos homens, 54,3% fez uso de álcool. Entre as mulheres, das mulheres atendidas, 31,5% fizeram uso de álcool. Então, tem uma diferença entre homens e mulheres. Se a gente for, se tivesse uma tendência, eu acredito que está aumentando, sim, o uso, associação de álcool e vítimas de violência entre as mulheres. Citar um exemplo muito claro. Agora, durante o Carnaval, o Ministério da Saúde organizou, em Salvador, Recife e Rio de Janeiro, toda a estrutura de atendimento de urgência e emergência nas ações da Força Nacional do SUS, como estrutura piloto para grandes eventos de massa, que é a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Nós já tínhamos feito, no ano passado, isso em relação a Recife e Salvador. No caso de Recife, era experimento em relação ao SAMU e, no caso de Salvador, era a distribuição dos pontos de urgência e emergência ao longo de todo o corredor lá da Folia, os dois grandes circuitos da Folia em Salvador. Esse ano, em Recife, nós continuamos fazendo experimentos em relação ao SAMU. Em Salvador, nós fizemos uma simulação do SAMU e montamos nos pontos de urgência e emergência, que são pontos móveis, adaptados, ao longo dos dois circuitos do Carnaval de Salvador, não só os atendimentos de urgência e emergência usuais, mas pequenas salas de cirurgia para atendimento à agressão, ao rosto, que você, em várias situações, você pode levar ao cirurgião, você estabiliza lá, não precisa encaminhar para o hospital. Inclusive, fizemos, nesse ano, uma testagem onde a gente mobiliza o cirurgião com as motolanças do SAMU. O que nos impressionou fortemente em relação ao dado? Primeiro, reduziu o número de atendimentos de agressões em geral no Carnaval de Salvador, mas aumentou a gravidade em relação à agressão física de lesões que levaram à fratura crâniofacial. E, em relação à intoxicação alcoólica, foi 50% homens, 50% mulheres. Tem uma grande diferença em relação ao ano passado. Ano passado, a proporção era 75%, pouco menos, 75%, quase 25% das mulheres. Esse ano, metade. Então, existe, sim, uma tendência, não só no aumento do uso do álcool entre as mulheres, como também do envolvimento das mulheres em alguma situação de violência e de agressão e associação com o álcool. Não é esse dado que você falou, que ainda tem uma proporção que, provavelmente, do que a gente vê estatisticamente significativa de uma maior proporção de homens com mulheres, mas tem um crescimento, sim, em relação ao uso do álcool entre as mulheres, envolvimento de agressão e violência de vítimas de mulheres. E estou citando esse dado que nós fizemos bastante detalhado agora no Carnaval de Salvador, que mostrou que metade, metade, 50% homens, 50% mulheres em relação à intoxicação alcoólica. Oi, ministro. Desculpa, o que eu localizei é o seguinte, nesse penúltimo parágrafo, quando a gente está falando de um total de mortes, aí não são as mortes desse estudo. De todas as mortes no Brasil, esse penúltimo parágrafo chama a atenção que 28.352 homens com a idade de 20 a 30 não foram assassinados e 16 mil perderam a vida no trânsito, que corresponde a quase metade dos óbitos registrados nessa faixa etária, 31,5 e 18,3 respectivamente. A gente está falando de óbitos de homens nessa faixa etária por violência ou por acidente. Aí, no parágrafo seguinte, o que a gente tem que comparar é o seguinte, a proporção, diz aqui, a proporção de consumo de bebida alcoólica entre os homens foi bem superior das mulheres. Entre os homens, aí é esse estudo, 54,3 que sofreram violência e 24,9 dos que sofreram acidente de trânsito tinham ingerido álcool. O total aí é de homens, não é que 24,9 eram homens e 75 eram mulheres, não. De cada 100 homens que foram atendidos por violência, 54% tinham ingerido bebida alcoólica e 24,9 dos que sofreram acidente de trânsito também tinham. Nas mulheres, essas proporções são respectivamente 31,5%, ou seja, menor do que a dos homens, porque a dos homens que a gente compara com 54,3 e de trânsito 10,2%, que a gente compara com 24,9% entre os homens. Ministro, queria perguntar o seguinte, não sei se o senhor já falou dos gastos do SUS com internações por causa do álcool. Tem só aqui, eu acho que, os gastos com a campanha, com o projeto Vida no Trânsito. Queria saber das internações. E só mais uma coisinha, ministro, licença, essa questão também da porcentagem aqui no Distrito Federal, o senhor falou que é a maior em relação a agressões agora, agressões com álcool. Tem essa porcentagem? Tem. Tem? Então, queria saber também. Obrigada. Em relação ao Distrito Federal, 58,3% das vítimas de violência tinham uso de álcool, referiam uso de álcool ou sinais de embriaguez. Quase 60%. É a maior proporção e isso que chamou a atenção. Em relação aos investimentos, no ano de 2011 foram 200 milhões de reais de investimentos do Sistema Único de Saúde só com a internação de vítimas de acidentes de trânsito. De acidente de trânsito. 200 milhões só com a internação. Isso não significa, não estão computados aí investimentos que são feitos no processo de reabilitação desses pacientes. Muitas vezes você tem um segundo tempo de cirurgia, você faz uma primeira cirurgia no primeiro tempo e depois no segundo tempo. Não é isso, Marcos Mousa Firme, o diretor do INTO. Segundo tempo de cirurgia que é muito comum nesses pacientes, além de todo o serviço de reabilitação e de fisioterapia. Então, esse valor não está computado. Além do impacto que tem para a economia do país, que é o impacto relacionado a você retirar pessoas que são altamente produtivas na faixa etária de grande vinculação no mercado de trabalho com alta escolaridade que os acidentes de trânsito provocam. Você acompanhou a reapresentação dos dados da pesquisa Viva Vigilância de Violências e Acidentes. As informações fazem parte de uma publicação do Ministério da Saúde que acompanha os atendimentos relacionados aos casos de violência nas unidades de saúde. O objetivo da pesquisa é detalhar os atendimentos caracterizando o perfil das vítimas, o tipo e o local das violências, o perfil do provável autor de agressão, dentre outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.